Vá no rosto desse alguém Quando estiver no dia triste Basta o sorriso dela pra você Ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você Sempre aqui Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o verde Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o verde Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o verde Isso é amor